Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? É, o nosso tema hoje é como está a cabeça dessa pessoa, tá? A cabeça dessa pessoa em relação a você essa semana, tá? Vamos ver como está a cabeça da pessoa em relação a você essa semana? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, participe pessoal do canal Enigma do Oriente. Bom, opção 1, Nossa Senhora de Fátima, opção 2, Nossa Senhora Aparecida, opção 3, Santa Catarina, opção 4, Santa Sara. Lembrando que a opção 3 e a opção 4 são para novos amores, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas, Por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. É especialidade na área amorosa. Quero mandar alô para Ana Paula, mandar alô para Edna Maria Souza, Gilvânia Vieira, Ana Letícia, Paula Monteiro, Maria Neudilene, Maria Rosilda, Sandra Pinheiro, que tá sempre aqui, Sandra é minha amiga lá de Portugal, Sandrinha, aquele beijo. Maria Aparecida, Geovanida, Geovanida Abade, Vera Oliveira e Francisca Rodrigues Milene Trindade. Esse é o canal Enigma do Oriente, tá pessoal? Vamos recapitular, opção 1, Nossa Senhora de Fátima, opção 2, Nossa Senhora Aparecida, opção 3, Santa Catarina, e opção 4, Santa Barba para Novo Amor. A opção 1 e 2 é para quem já tem amor, opção 3 e 4 é para Novo Amor. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Vamos para a opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Quem ama a Nossa Senhora, coloque amém nos comentários aí, tá pessoal? Lembrando a vocês da corrente de rezas, de orações, deixe o seu nome aí nos comentários para você participar. Deixe o nome da pessoa que você gosta. Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando esse vídeo, todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está ativando o sininho. Gratidão, pessoal, por vocês estarem aqui, tá bom? Muita gente compartilhando os vídeos. Viva a Nossa Senhora de Fátima! Cadê as devotas da Nossa Senhora de Fátima? Mentaliza a Nossa Senhora de Fátima aí, e vamos ver a sua situação aqui. Lembrando que a opção 1 e 2, para quem já tem amor, a opção 3 e 4, para quem não tem, para novo amor 3 e 4. Vamos ver como está a cabeça da pessoa em relação a você essa semana? Mentaliza, traz a energia desse ser humano para cá. Canal Enigma do Oriente, hein? Então, pessoal, para você que escolheu a opção 1, Nossa Senhora de Fátima, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você essa semana? Bom, essa pessoa pensa demais em você, tá? Para algumas pessoas ela está pensando em fazer uma viagem, tá? Para outras pessoas você vai fazer uma viagem, alguma coisa vai acontecer aqui. Se a pessoa está pensando em você e está no seu caminho, ela acredita que é a hora de sentar e conversar, tá? Para ter o sucesso com você novamente. Essa pessoa, na cabeça dela, nos pensamentos, essa pessoa sabe que combina demais com você, tá? E vejo que ela vai lutar para ter uma oportunidade com você ainda. Ela já planeja, tá? Alguma coisa relacionada a você. Eu vejo que essa pessoa faz as coisas com calma. Ela vai querer voltar como uma amizade, com carinho, vai voltar demonstrando atenção para renovar as coisas entre vocês, tá? Eu vejo aqui essa pessoa tentando trazer um equilíbrio para esse relacionamento. Aí tem gente que vai falar, mas eu estou esperando há tanto tempo. Pelo jeito vai morrer esperando, se você não vibrar a coisa positiva. Porque se você não vibrar o positivo, você está fechando seus caminhos. Como eu estou falando, essa pessoa está pensando nisso. Ela só não voltou porque você não joga a energia certa para o universo, tá? Vejo aqui que vocês têm uma ligação muito forte. Era para estar juntos. O relacionamento de vocês é kármico, tá? Essa pessoa quer conversar com você. Ela quer ter uma oportunidade de conversar com você para poder acertar as coisas, sim. Ela pode estar casada, pode estar com quem for, mas ela quer ter uma conversa com você. Alguma coisa tem que ser dita, tem que ser falada entre vocês ainda, para trazer uma harmonia, tá? Essa pessoa aqui, eu vejo ela se transformando, trazendo uma transformação para a situação de vocês. Ela se dedicando, trabalhando muito para poder voltar nos seus caminhos, sim. Ela deseja isso na cabeça dela. Ela deseja ter sucesso e voltar. Muita carta de estabilidade. Essa pessoa aqui, ela pensa em te surpreender positivamente. É uma pessoa que quer mandar uma notícia, ela quer começar a se enxergar aos poucos. para criar, sim, uma abertura entre vocês aí. Veja essa pessoa aqui, ofertando a estabilidade para você. Vejo ela querendo uma reconciliação, porque tem muita paixão, tem muito fogo, tem desejo aqui, tá, pessoal? E essa pessoa está com mais compreensão das coisas. Vejo estabilidade chegando entre você e essa pessoa. Ela deseja isso, tá? Ela faz planos para vocês terem momentos felizes, faz planos para vocês saírem. Ela quer celebrar com você, ela quer começar na amizade, ela quer resgatar o que vocês tinham, entendeu? Falo que essa pessoa tem muito apego a você, ela não te esquece de jeito nenhum. Está nos seus caminhos. Ela não consegue se desapegar do passado, tá? Ela quer trazer uma mudança para isso. E aqui, na carta rei de espadas, eu posso falar para você. Quem não está junto, vai acontecer um reviravolta aí. E logo, logo, vocês vão estar juntos. Essa pessoa vai querer voltar, sim, para a sua vida. Pode esperar. Ah, Igor, não sei. Mas eu sei. Você não sabe, mas eu sei. O importante é isso. Essa pessoa aqui, ela não te esquece. Vai querer voltar para a sua vida. Vai querer trazer uma estabilidade. É uma pessoa que, quando pensa em você, ela pensa com desejo, pensa com amor ainda, tá? Pessoal, vibra o positivo. Vibra. Se há o que você quer essa pessoa, vibra positivo. Tem conexão de vidas passadas aqui. Você não esquece essa pessoa, essa pessoa também não te esquece. Então, não tem jeito. Quando acontece isso, não tem jeito. Você pode falar o que for. Pessoal, o que as cartas pedem aqui para você, é para você não ir na onda de ninguém. Faça o que seu coração está mandando. Siga o seu coração. Por quê? Se você se arrepender, vai se arrepender porque você tentou, porque você seguiu o seu desejo. Só quem sabe é quem está vivendo a situação. Fica a dica para você. Não esqueça disso. Aqui, na cabeça dessa pessoa, passa a vontade de ter uma história com você novamente. Ela pensa em se reaproximar. Ela está colocando uma estratégia para se reaproximar de você, de uma forma como amigo ou amiga, para depois, sim, tentar, entendeu? Resgatar tudo o que vocês tiveram. Muito forte essa tiragem da Nossa Senhora Aparecida. Se você achou que não combinou com a sua realidade, veja o outro montinho. Desculpa, Nossa Senhora de Fátima, tá? Se você achou que não combinou com a sua realidade, veja o outro montinho. Ou participe da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta, via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Tá bom, pessoal? Quero mandar louco para... Quero mandar louco para Pernambuco, Salvador, Bahia, Goiás, Goiânia, Acre, Belém do Pará. Quero mandar louco para São Paulo, Santos, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Santa Catarina. Todo mundo ligado no nosso canal Enigma do Oriente. Gratidão a vocês por estarem aqui mais uma vez. O nosso segundo opção é Nossa Senhora Aparecida. Quem ama a Nossa Senhora, coloque amém nos comentários. Coloque o nome aí para o sexto das orações, tá bom? Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Viva a Nossa Senhora Aparecida! Quem é devoto da Nossa Senhora, coloque aí nos comentários, tá? Como está a cabeça da pessoa em relação a você essa semana? Lembrando que o número dois é para a pessoa que tem alguém, né, gente? Alguém que já passou na sua vida, você que tem alguém. Mentaliza aí, salve Nossa Senhora Aparecida! Como está a cabeça dessa pessoa essa semana em relação a você? Traz a energia dessa pessoinha para cá. Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Bom, vamos lá, pessoal. Para você que escolheu a opção dois da Nossa Senhora Aparecida, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Pessoal, essa pessoa aqui, quando ela pensa em você, ela pensa em harmonia, ela pensa em mandar uma mensagem positiva, tá? Essa pessoa, ela pensa em ter bons momentos em relação a você. É uma pessoa que tem sentimento por você, mas não revela, não pode falar. Essa pessoa pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento, tá? E veja essa pessoa querendo ter a conquista máxima com você. Essa pessoa tem vontade de ter uma conquista de você, conquistar você de uma maneira totalmente inteira, tá? A pessoa sente muita saudade de você aqui. Essa pessoa relembra muito do passado, é uma pessoa que tem uma conexão com você muito forte. Você representa para essa pessoa o amor realizado, mas eu vejo aqui que muitos não estão juntos. Por isso essa saudade, a saudade que machuca, tá, gente? A pessoa realmente, ela tem sentimento por você, sente saudade, mas vocês não estão juntos, para a maioria das pessoas aqui. Eu falo para você que aqui, essa pessoa, você já foi casado com ela, ou já morou com ela, alguma coisa houve entre vocês aí. Sentimento sério. Essa pessoa aqui, ela gostaria muito de estar na sua vida, ela tem desejo de retornar para a sua vida para ter algo concreto com você. É uma pessoa que, quando ela pensa em você, ela pensa com muito amor, tá? Essa pessoa aqui tem um amor muito forte por você. Ah, Igor, mas nós não estamos juntos, ele está casado, não importa. Ele ou ela está casado, não importa. Estou falando de sentimento, o que está na cabeça dele. Essa pessoa aqui, ela não te esquece, tem um sentimento profundo, cada dia fica mais forte na mente dela, a vontade de voltar para a sua vida, de tentar voltar. Eu vejo aqui que essa pessoa tem muita admiração por você. Pode não falar, que é o erro dela não falar as coisas, mas vejo aqui que ela faz planos para trazer felicidade para vocês futuramente. Eu vejo mais estabilidade chegando. Eu vejo uma recompensa de tudo o que você já fez na sua vida. Eu vejo o universo te recompensando através dessa pessoa. Eu vejo alegrias merecidas vindo no seu caminho. Vejo uma harmonia no relacionamento chegando. Para muitos aqui, você vai ter uma oportunidade, ter uma conversa franca com essa pessoa, onde vai haver uma harmonia na vida de vocês muito forte. Essa pessoa aqui, eu vejo você e ela conversando, ela tomando atitude. E nessa conversa, muitas coisas podem acontecer. Você vai expor a sua visão, a pessoa vai pôr a visão dela, e nessa conversa, vocês vão ter vitórias. Eu vejo que depois dessa conversa, muita coisa vai mudar na sua vida e na vida dessa pessoa. Parece que quando houve essa separação, esse término, esse afastamento aí, ou esse estremecimento, vocês não tiveram nem a oportunidade de se expressar, de falar o que estava acontecendo. Apenas tomaram atitudes impulsivas e por isso aconteceu isso. Eu vejo a clareza voltando aqui, eu vejo a lógica prevalecendo e vocês tendo essa conversa aí. é onde eu vejo justiça no caminho de vocês dois aí, coisa benéfica para os dois. Na cabeça dessa, essa pessoa já planeja. Na cabeça dela, essa pessoa já está planejando sim, ter essa conversa com você. E eu vejo que essa pessoa hoje está com mais compreensão das coisas também. Ela se encontra mais equilibrada. Ela vai te ouvir também, ela vai aceitar e vai te dar alguns palpites também. Essa conversa vai ser uma conversa que vai realmente revelar o amor maior de vocês, tá? Depois dessa conversa, muitas pessoas vão reatar compromissos, onde haverá uma reconciliação, haverá uma amizade, uma harmonia, haverá um amor. Por quê? Dois de copas fala de amor, fala de compromisso, tá gente? Então, essa conversa vem para tirar, para fazer o diferencial na vida de vocês, para cortar o sofrimento, para trazer para vocês aí momentos melhores, né pessoal? Consertar os erros que foram feitos aqui. Porque você está com o coração partido e essa pessoa também tem o coração partido devido a essa situação aí. Tirar a gelinda da Nossa Senhora, né gente? Viva a Nossa Senhora Aparecida! Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta, via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano. Deixe o seu nome aí no cesto de reza, de oração. Deixe o nome da pessoa que você ama, tá gente? Todo mundo que deixa o nome aí, a gente está sempre fazendo nossas rezas, nossas orações em cima. Quero mandar alô para Celina Castro, Maria Moraes, Maria dos Remédios, mais quem, mais quem? Edna Maria, Luciana Assis, canal da Thalia Games, fala Thalia! Kelly Tatiana, Carmen Zecaron, Maria Lourdes e Adriana Zopelari, canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal. Alô, Portugal! Alô, Portugal! Aquele beijo! México, Itália, França, Uruguai, Paraguai, Holanda, Alemanha também. Muita gente participando do canal, tá gente? Sou grato a todos vocês. Que o universo dê tudo em dobro para vocês, tá bom? Um beijo para os novos inscritos aí, gratidão por estarem aqui. E gente, vamos vibrar a positividade. Quando você é positivo, quando você é grato, tudo acontece. Opção 3, Santa Catarina para novo amor. Você que tem um amigo novo, um amigo antigo, uma amiga, você quer saber como essa pessoa está pensando em você? Como ela vai pensar em você essa semana? Como está a cabeça dela em relação a você? Se tem chance, se não tem chance? Chegou o momento. Mentaliza a pessoa aí, traz a energia dessa pessoa para cá. Novo amor, hein? Opção 3, novo amor. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Para você que já conhece alguém, traz essa pessoa para a mesa para saber se essa pessoa tem possibilidade de ser o seu novo amor. Mentaliza a pessoa. Então, pessoal, para você que está conhecendo alguém, ou já conhece alguém do passado, Igor, como está a cabeça dessa pessoa em relação a mim? Essa pessoa aqui, gente, pensa demais em você, gosta de você, tá? Essa pessoa aqui, ela tem sentimentos por você, ao invés de possibilidade de vocês terem um relacionamento, sim, tá? Essa pessoa tem desejo por você, tá? E eu vejo ela tomando atitude, tomando ação, tá? Essa pessoa vai se movimentar para decidir alguma coisa, eu vejo você tendo recompensa em relação a essa pessoa, eu vejo o renascimento aqui de um amor dentro dessa pessoa e dentro de você também, tá? Vocês têm uma conexão muito forte e isso vai trazer a possibilidade total de vocês terem um relacionamento, tá? Tem muito sentimento aqui. Essa pessoa aqui, a flecha do cupido pegou essa pessoa, essa pessoa te deseja muito, para muitos essa pessoa pode estar um pouco distante no momento, mas eu vejo ela se movimentando, eu vejo ela querendo trazer uma transformação para você, eu vejo pessoas aqui iniciando um relacionamento com essa pessoa, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela se tornou uma pessoa fria só para, só uma casca, tá, pessoal? Por dentro essa pessoa tem muito amor e vejo essa pessoa trazendo uma grande virada na sua vida, eu vejo uma grande oportunidade, você ao lado dessa pessoa que você pensou aí. Eu vejo aqui muita paixão no ar, eu vejo que você vai ter que fazer algum tipo de escolha, tá? Eu vejo que você vai escolher alguma situação aí. Essa pessoa tem paixão por você, você que vai saber se você quer essa pessoa ou não. De novo, essa pessoa aqui tem paixão, essa pessoa vai se entregar, vocês vão fazer amor aqui, muitas pessoas vão fazer amor, o melhor para vocês dois ainda está por vir, em vez de uma grande transformação. Depois de um ciclo ruim na sua vida, vem um ciclo novo aí onde você vai iniciar relacionamento, onde você vai iniciar o melhor da sua vida agora, tá bom? Eu vejo que você vai passar nesse exato momento, essa semana você vai estar vibrando uma energia de restauração, uma energia de reconstrução da sua vida, uma grande mudança bruxa vai acontecer aí, tá? E essa pessoa vai realmente querer assumir alguma coisa com você. Vai depender se você vai querer ou não, mas essa pessoa vai te propor alguma coisa. Para a maioria das energias, essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, a cabeça dela está em você, a pessoa tem desejo de ter um relacionamento com você, tá bom? Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 999-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Quero mandar o alô para Lia Goiás, Lia Goiás, Lia Goiás, Edna Maria, Paula Santos, Maria, Mariana Moraes, Mariam Moraes, Odete Santos, Simone Aguiar, mais quem, mais quem, mais quem, Juliana Carini, Duy Domingues e Mara Nico Mendes. Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu nome aí para a corrente das orações. Opção 4, Santa Bárbara, pessoal. Mentaliza aí. Opção 4, Santa Bárbara. Como está a cabeça dele ou dela essa semana por você? Para quem tem aquele amigo novo, aquela amiga antiga, né? Será que vai virar um novo amor? Mentaliza aí. Vamos ver. Será que essa pessoa também está afim de você? Traz a energia dessa pessoa para cá. Mentaliza aí. Obrigado por você estar se inscrevendo no canal. Obrigado pelos seus likes. Obrigado por fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente. Opção 4, Santa Bárbara. Será que essa pessoa vai ser o seu novo amor? Como está a cabeça dela em relação a você? o que ela pensa? O que essa pessoa pensa em relação a você? Como está a cabeça dela em relação a você? Para você que escolheu a opção 4 da poderosa Santa Bárbara, o que essa pessoa está pensando em relação a você? Como está a cabeça dela em relação a você? essa semana, pessoal, essa pessoa quer o início. Simplesmente isso. Renascimento do amor e da paixão, ela quer o início com você. Você faz bem para essa pessoa. Essa pessoa quer você. Essa pessoa gosta de você. veja ela tomando coragem, tendo determinação, usando a sabedoria para trazer uma grande transformação, uma transmutação na sua vida. Essa pessoa quer reconstruir a sua vida, ela quer trazer uma mudança brusca na sua vida, ela quer se entregar, ela quer ter você. Por quê? Veja o amor, veja o celebração, felicidade. Essa pessoa, essa carta, três de copas, fala de encontro um amor. Encontrar um amor, encontre do amor. Vocês estão se encontrando, tá, gente? Vocês vão comemorar muito. Essa pessoa vai te propor um relacionamento, tá, sério. Essa pessoa vai querer um relacionamento sério com você. É uma pessoa que age com sabedoria, não é nada por impulso, pessoal. Essa pessoa vai querer sim, ela vai tomar a atitude de dar um relacionamento sério com você. Vejo vitórias para você com essa pessoa, assumindo um relacionamento, o início de um relacionamento com nova oportunidade na sua vida de você realizar tudo o que você mais deseja com segurança e com alegrias. Essa pessoa quer um relacionamento sério com você, existe desejo, existe aqui a inovação da vida de vocês juntos. E os pensamentos dessa pessoa estão em você, tá? Essa pessoa vai te convidar para fazer algum tipo de viagem aí, tá, pessoal? Vai vir um convite para vocês fazerem uma viagem aí, para vocês comemorarem muito amor, muito desejo. Eu vejo que essa pessoa está entrando na sua vida para te dar uma estrutura que você nunca teve emocionalmente, espiritualmente e financeiramente também. Vejo vocês conseguindo muitas coisas juntos, tá bom? Essa pessoa definitivamente é a sua cara à metade. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, ative o sinal, ative o sininho, deixe o seu comentário aí, tá, para o sexto de orações. Gratidão a todos vocês que fazem do canal Enigma do Oriente esse grande sucesso. Um beijo!